Música Ah, esse negócio de oração, coordenada, adversativa, é muito difícil, professora, nunca aprendi esse negócio aí Você não aprendeu não, foi porque não te ensinaram direito, agora chegou a sua vez de aprender Que isso, hein, agora vai Caraca, ó Oi, gente, meu nome é Ingrid, sou professora de língua portuguesa E hoje você vai aprender de vez como é que faz, como é que se resolve, como é que você identifica O período composto por coordenação, tá? Nós vamos aqui fazer uma série de vídeos sobre períodos compostos E vocês sabem que os períodos compostos são separados em dois Ou por coordenação ou por subordinação A primeira parte vai ser a parte por coordenação Ah, Ingrid, mas eu confundo um com o outro Acabou, seu momento de confundir acabou agora Porque agora você vai conseguir fazer um por um, sem se estressar, tá? Com a maior facilidade Então vamos lá, ó As orações coordenadas, na verdade, elas são divididas em duas partes Que é a primeira parte que você precisa lembrar, tá? Então elas são divididas em duas partes As assindéticas e as sindéticas, tá? Sindética, essa palavra, síndeto, vem de conjunção, de ligação, tá? Então assindética é uma frase, uma construção sem ligação E sindética é a que tem uma ligação Uma outra parte para complementar esse sentido Elas já são sozinhas, elas já tem o sentido completo Então, ó, o período composto por coordenação A gente já sabe que tá ligado a isso A independência a uma oração que ela já tem um sentido completo Então, ó, quando eu tenho uma coordenativa assindética É porque eu tenho o quê? Duas orações que quando elas se juntam Elas não precisam de conjunção E aqui, na assindética, é quando eu tenho as orações Independentes e elas se juntam Mas eu coloco uma conjunção Para poder complementar o sentido dessas duas orações Ok? Então vamos lá, ó Vamos voltar aqui para esse exemplo Coordenativa assindética Ou seja, não utiliza conjunções Então aqui, ó Acordei cedo, fiz o café, cuidei do cachorro Quando a gente analisa essas orações aqui separadamente A gente consegue perceber Que elas não precisam de mais nada para fazer sentido Então, ó, essa falta de conjunção Elas só dão ideia de como se fosse uma sequência de ações Mas se você olhar oração por oração Você consegue perceber Que elas não precisam de mais nada para fazer sentido Elas já dizem tudo o que elas precisam dizer Então olha aqui, ó Se eu só analiso a primeira oração Acordei cedo, só acordei cedo Ó, acordei cedo Pronto Eu preciso dizer mais alguma coisa Para poder, para o meu ouvinte entender Que eu acordei cedo Não, a frase já está completa Da mesma forma, fiz o café Fiz o café, pronto Eu não preciso de mais nada Para poder explicar que eu fiz o café E aqui, ó Cuidei do cachorro Eu não preciso também de mais nada Então são orações independentes, ok? Só que aqui, essas orações Elas não estão ligadas por uma conjunção, tá? Quando eu falo Acordei cedo, fiz o café, cuidei do cachorro Essa ideia de sequência de ações Ela não utiliza de conjunções Para poder dar essa ideia de sequência, tá? Então ela é uma coordenativa assindética Coordenativa porque sozinhas Já são independentes de sentido E as sindéticas Porque não utilizam de conjunções, ok? Aqui, as coordenativas sindéticas As coordenativas sindéticas São aquelas que Ainda assim, independentes Elas usam as conjunções Para poder fazer sentido, tá? Aliás, para fazer sentido, não Elas usam as conjunções Para dar ideias específicas, tá? Então vamos aqui, ó Aqui eu coloquei frases bem parecidas Para vocês entenderem os papéis Das conjunções desses casos, tá? Porque as orações, elas continuam aqui Independentes Só que as conjunções que vão dar É ideia de adição De oposição Que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então olha aqui Acordei cedo Fiz o café Acordei cedo Continua sendo independente Fiz o café Também continua sendo independente O que que acontece aqui? Para dar uma ideia de adição, ó Acordei e fiz o café Ou seja, eu acordei Acordei cedo E fiz mais uma coisa O que que foi essa outra coisa? Eu fiz o café Então para dar essa ideia De que eu estou somando ações A minha oração Ou o meu perigo Eu coloco uma conjunção Que é o E Beleza? O E, né? A gente fala aqui Eu coloco a minha conjunção E Então, as orações continuam independentes Mas o que dá essa ideia de adição É a minha conjunção Então as minhas orações coordenadas sintéticas Aditivas Elas vão dar a ideia de soma Vou até colocar aqui do lado Ok? Então, acordei cedo E fiz o café Então eu fiz uma coisa E fiz o outro também Eu estou adicionando ações Do que eu fiz Beleza? Adversativa Ela expressa uma ideia de oposição Então vamos olhar aqui Esse exemplo Acordei cedo Mas não fiz o café Ou seja Eu costumo dizer Que as adversativas Elas são como se fossem Uma quebra de expectativa Ora Acordei cedo Mas não fiz o café Não se espera de quem acorda cedo Que faça o café Ou que não faça o café Espera-se que faça o café Então, acordei cedo Mas não fiz o café Então eu estou quebrando uma expectativa Eu estou dando uma oposição Em relação ao outro Mas o que está dando essa ideia de oposição? É a minha conjunção Mais Ok? Então, as adversativas Versão de oposição Aqui embaixo Está a alternativa Ou acordo cedo Ou faço o café Ou seja Eu estou dando aqui opções Eu estou dando escolhas Para o meu ouvinte Tá? Então, alternativa O que está dando essa ideia De alternativa De escolha? É a minha conjunção Ou Tá? Porque se eu tiro a minha conjunção As minhas orações Ainda assim Continuam independentes Acordo cedo Não preciso dizer mais nada Minha oração está completa Quando eu falo também Faça o café A minha oração Continua completa Então, a minha conjunção Ela só está somando Uma ideia Que é a ideia de alternativa Uma ideia de escolha Então, eu coloco aqui Escolha Aqui embaixo Explicativa Acordei cedo Pois precisava fazer o café Então, o que está dando Essa ideia De que eu estou explicando Por que eu acordei cedo É a minha conjunção Pois Entendeu? Então, acordei cedo Pois precisava fazer o café As minhas orações São independentes Mas o que traz Essa ideia de explicação É a minha conjunção Pois Então, a explicativa Ela dá um motivo Ok? E aqui embaixo É o conclusivo Fiz o café Logo acordei cedo Ou seja A minha ação De fazer o café Eu concluo Que eu tive que acordar cedo Para poder fazer esse café Então, ó Orações independentes Ainda assim Mas o que dá a ideia De conclusão De que eu estou fechando Uma ideia É a minha conjunção Logo Então, aqui, ó As orações conclusivas Elas dão a ideia De conclusão Ok? Então, resumindo aqui Tudo O que a gente precisa saber? Os pedidos compostos Por coordenação Relembrando, né? Eles precisam ser Elas precisam ser Orações independentes Sentidos completos E as minhas conjunções Elas só vão adicionar Dar uma ideia Elas já são independentes sozinhas Elas não precisam de uma das outras O que essas conjunções fazem É dar uma ideia a mais Elas vão somar a ideia da frase Do período Ok? Então, nós temos aditivas para adição Advertativas para oposição Alternativa para escolha Explicativa para dar um motivo E conclusiva para dar uma conclusão A única opção que é sozinha É a sindética Porque ainda assim Independentes Eu não preciso de uma conjunção Para dar essa ideia aqui de sequência Assim como eu tinha dito no início Então, acordei cedo Fiz o café Cuidei do cachorro Eu estou dando aqui uma ideia de sequência Mas eu não uso conjunção Para poder explicar isso Ok? Então, aqui eu finalizo essa parte de Perito composto por coordenação E depois a gente vai ver Parte de subordinação